Ministro de Justiça declara destaca a equipa técnico para o posto administrativo Cira onde emite bilhete de identidade no certidão arde-tele para a cidadão Cira ao Gratuita. Ia Palácio Governo, terça-feira, Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, à audiência do Primeiro-Ministro, Tauro Matandruac, onde atualiza o processo de levantamento RAI, evolução e a defensoria pública, neberretam-o na autonomia financeira no Serviço Notariado União. Governante Neatetem, ato soluciona cidadão Cira na preocupação onde trata documentos nessa bilhete de identidade. No certidão arde-tele, o governo criou na política onde destaca funcionário para cada posto administrativo ato emite documento hiracné para cidadão Cira. Notário vive o problema barco também, e atina enquanto concentra a terra, sua propriedade, no certificado. E atina ainda não é problema notário, problema não é. Porque, claro que seja tempo, a gente resolve. Da maneira, acho que a questão é difícil. A Bahia é uma questão impossível. Então, a Bahia é uma coisa sempre possível. Mas, como o tempo, a questão é temporária. Se a gente tem tempo, a gente resolve. E a tempo barra com ela. Então, a Bahia é sempre fiel, a Bahia é uma coisa sempre possível. A Bahia é uma coisa impossível. E a notar unidade a me preparar a aliança política do ministro de Justiça, continuar a direita e o posto administrativo para emitir cartão BI para Cidadão 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 Cidadão. For uma equipadora para reunir tile direita para o município, para todos os puços da nela e cada posto administrativo para imprimir cartão BI para Cidadão Cidadão Cidadão. Na cidade aoBade, a equipe de ater Carreira Cidadão não tem controle, então continu others. A direção nacional do serviço registro noelvina, cixará noelina, que é muito o distrito do ministério degree. o Ministério da Administração Estatal, o nosso selo que está. Ele é setor. Tinancoto, Direção-Geral Serviço Resisto Notariado. Hatama Receita Quase Dólar Americano Milhão Tolo, Bacofre Estado. Enquanto, Iofre, em janeiro e fevereiro, Tinangé, Direção Terras na Propriedade. Contribui Receitas Dólar Americano Milhão e da Ponto Atosrua Cianulo, Ressingito. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL. Oi, telespectadores, a todos os informacionais no factuais no factuais, que talua inscreva. Nó hanenhan botão notificação ou de fogo comentário no fai tutan bambé de selo.